Já sei namorar, já sei fechar de língua agora Só me resta soñar, já sei onde eu ir Já sei onde ficar agora, só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão É só de ninguém, é só de todo mundo E todo mundo me quer bem É só de ninguém, é só de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola agora Só me falta ganhar, não tenho juiz Se você quer a vida em jogo, eu quero ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão É só de ninguém, é só de todo mundo E todo mundo me quer bem É só de ninguém, é só de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer